Olá, seja bem-vindo ao canal, estamos fazendo um curso de banco de dados. No vídeo de hoje, um vídeo extra, a gente vai instalar o Airtable no Google Sheets, no Google Docs, no Drive do Google, e a gente vai ver um pouquinho mais, fazer autenticação, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Airtable, que a gente vai começar a usar a partir de agora, já, nos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo ao canal, se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tem uma playlist aqui de um curso de banco de dados completo para você. Vou falar um pouquinho do Airtable, vamos lá então. Eu estou no Google Docs, você vem em novo, inserir, se você não instalou ainda, você vem em conectar mais apps, e vai procurar por Airtable, a gente vai usar como recurso para banco de dados. Airtable, é um database flexível e organizador, perfeito? Esse cara, você pode clicar nele e instalar ele, perfeito? Clicou, ele vai fazer a instalação no seu Drive, no seu Google Docs ou Drive. Eu já tinha instalado, no meu caso, eu posso desinstalar, mas eu vou deixar ele e vamos ver ele a partir de agora. Agora, instalado, terminou a instalação, ele vai estar aqui, mais Airtable, perfeito? O que a gente vai fazer? Clicando nele, a primeira coisa é a autenticação, tá? Então, você pode criar uma conta, tudo, mas eu quero sign in with Google, né? Já estou no meu Drive, continuar, então eu vou dar acesso ao Google Drive, né? Para ele, então eu escolho a minha conta que eu quero, tá? E ele já vai pegar permissão de acesso aí no Drive, tá? Perfeito? Airtable consegue acessar a conta, permitir, tá? Então, a partir de agora, você já tem o Airtable, o App Airtable no seu Google Drive, tá? Então, aqui, ó, a gente chegou aqui, ó, me diz sobre você, e aqui tem um plano de 14 dias trial, pro com mais coisas. Não, não quero, tá? Eu vou trabalhar para o uso pessoal mesmo, continue, tá? Não estou em preso, eu estou para o uso pessoal que eu vou instalar, e dá continuar. Então, ele vai perguntar algumas coisinhas, você pode dar skip, se quiser preencher, você pode preencher. Estou dando skip. Bom, temos agora o Airtable, tá? Ligado ao nosso Google Drive, então já tem uma conta aqui, você pode ver sua conta, tá? Account, Notification, Upgrade ou Logout aqui. Então, vou falar um pouquinho desse Airtable agora, para a gente ver as possibilidades que a gente vai usar ele como base aí, para o nosso banco de dados. Legal? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? O Airtable, você vai ter as bases, tá? São os bancos de dados. Templates, aqui vou mostrar um pouquinho para vocês. Templates, tá? Tem algumas coisas que também é feito aqui, mas não é nosso foco. Agora, Universo, né? Dá outras opções aqui, tá? Categorias, tal. Perfeito? Mas o nosso foco aqui, é a gente estar no Bases, tá? Banco de dados. Perfeito? My First Workplace. Adicionar Workplace. Então, você tem Workplace aqui, tá? Ok? Encontre uma base e um Workplace. Meu primeiro Workplace. Perfeito? Adicionar Workplace ou adicionar uma base. Eu quero adicionar uma base, né? Abrir. Começar com o Template. Importar de uma planilha. Ou começar do zero, tá? Então, eu vou começar do zero. Então, aqui, você vai te dar as informações, uma cor, aqui o ícone para a base, tá? Você pode colocar um ícone aí para a sua base, tá? Share, Move, Stack, Delete, Base. Pronto. Eu quero aqui, ó. Pronto. É essa daqui, tá? Perfeito? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter uma base sem nome, né? Você pode colocar seu nome. Eu vou colocar aqui como clientes, perfeito? Minha base, tá? É cliente. Você vai chamar minha base. É, pode se chamar... É cliente mesmo, tá? Ou vou... Não, melhor. Vou colocar vendas, tá? Minha base é de vendas. Cadastro de clientes. Então, o que a gente vai ter aqui? Repare que ele abriu. Aparece até uma planilha para a gente, tá? Dá umas opções aqui. Uma planilha. Visualize, planeje, analise, tá? Com blocos. Tem várias opções aqui, galera. E vamos embora, então. Então, aqui, o que você vai ter? Você vai ter um Grid View. Aqui, opções, tá? Grid, Form, Calendário, Gallery e Kikaban. Aqui. Você vai ter Fields, Filter, Group, Sort, Color. Tá? E aqui. Então, aqui eu tenho em cima, aqui, eu tenho um nome, ó. Essa tabela principal pode ser movida o... Tá? Single Line T, Save. Eu só tô olhando aqui. Essas são notas, Attachments, tá? Tudo aqui na tabela. Ele criou uma primeira tabela de bancos, tá? A gente pode... Vamos primeiro renomear essa tabela? Rename Table Clientes, tá? Ok? Pra gente ver conceitual. Ok? Essa tabela, aqui você vai ter as opções. Aqui, Grid View, ó. Tá? Já tá em modo Grid. E aqui você vai ter as opções. Por exemplo, nesse lugar, eu vou colocar, por exemplo, ID Cliente. Eu vou colocar com a Underline, que é ID Cliente. O nome do cliente. E eu quero também a idade. Essas são minhas informações. Perfeito? E aqui, eu vou ter as notas. Perfeito? E os Attachments aqui. Blocks, tá? Então você vai ter as opções aqui embaixo. Vamos dar uma analisada. Você vai ter aqui um bloco, né? Blocks vai dar a sua base de superpoderes. Vamos ver o que é o bloco. Tá? Chart, Page Designer, Search, Tabela, Web Clipper, Orchart, Summary, Deduce, Batch Update, Track. Tudo aqui, ó. Chart. Tem bastante opções aqui, tá? Então, a ideia nossa é que a gente montar a primeira base nossa. A base de clientes. Você tem a opção aqui de editar a descrição da tabela, tá? Tem Description aqui também. E também duplicar essa tabela. Beleza. Temos a base de clientes. Aqui, agora, aqui você pode adicionar uma tabela nova, tá? Ou importar de um Sprint Sheet. Aqui, aqui. Bom, aqui você pode ter as opções de filtrar a tabela, né? Agrupar, fazer Sort, fazer Selects na base, tá? Renomear, duplicar, Download, tudo aqui. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui em cima, ó. Essa tabela é o campo primário. Não pode ser escondido ou movido. É o nome que significa o nome primário da tabela. Beleza. Safe. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar Rename Field, Edit Field Description, Duplicate Field, Insert, Write, tá? Ah, agora eu entendi. Melhor. Aqui, ó, é o campo primário da minha tabela, perfeito? Não é nome. Seria um IG, por exemplo, meu nome primário. Aqui é o segundo campo. Eu coloco aqui nome, por exemplo, tá? Se eu quiser inserir mais, eu venho aqui, ó. Insert, Write ou Left, né? Eu quero Write, tá? E a idade é aqui, perfeito? E aqui são os dados mesmo, tá? Eu tinha feito errado. Aqui são os dados. Então, você entra aqui, tá? A gente já acabou de entrar no Airtable. Então, o que você vai ter aqui? Ele vai te dar uma representação de uma tabela, perfeito? Tá bem parecido com Excel, até um pouquinho. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nome da tabela, Clientes, perfeito? Aqui, ó, posso renomear, dar o nome que eu quiser pra ela. Aqui o nome do banco de dados. Eu coloquei vendas. Meu banco, posso mudar a cor, um monte de detalhes do banco, tá? E esse banco vai ter tabelas, tabelas Clientes, tá? Essa tabela, quando eu vejo ele, a estrutura da tabela tá aqui em cima. Então, aqui é o campo primário da minha tabela. Eu vou colocar ID, por exemplo. E aqui eu posso inserir, ó. Inserir à direita, certo? Write. Eu vou colocar o nome do Cliente. Eu quero ter isso na minha tabela. Do mais um, insert, write. E eu quero colocar, por exemplo, a idade do Cliente. Essa já é a minha tabela, tá? Daí, aqui eu vou ter os fields, os registros. Então, eu vou falar do meu Cliente 1. Vou repetir aquela tabela que a gente viu no curso, né? Cliente 1, Davis, idade 25. Cliente 2, João, idade 35. 33. Cliente 3, Maria, idade 27. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho vários registros aqui, ó. Cada um é um registro, tá? E aqui são os meus clientes aqui. Se eu quiser uma tabela de produtos, por exemplo. Eu venho aqui, ó. Adicionar. Empty Table, tá? Eu venho, eu posso até importar. Eu quero produtos, ok? Tabela de produtos. Eu posso ter o ID. Eu até vou renomear pra ID produto, ok? E aqui, save. E eu vou ter, aqui eu vou inserir, à direita. E vou inserir também um outro campo chamado produto mesmo. O nome dele. Só o produto, tá? Eu quero guardar o nome do produto. Eu volto a tabela de clientes. E aqui eu vou colocar ID cliente, tá vendo? Você pode ir... Eu tô montando minhas tabelas aqui, perfeito? Clientes e produtos, ok? Aqui eu posso cadastrar já um produto. Produto 1, eu vou chamar de pendrive. O que a gente fez no outro exemplo. 2, monitor. Monitor de vídeo, ok? Então eu tenho 2 produtos e clientes produtos. Perfeito? E é legal porque na tabela clientes, eu posso, por exemplo, filter, eu posso aplicar. Adicionar um filtro, tá? Eu quero onde ID cliente, por exemplo, né? Se já, por exemplo, contém... Vou fazer até melhor. Onde o nome do cliente contém Davis. Tá? É um filtro. Repare o que ele fez quando eu executei o filtro. Ele já filtrou essa linha, tá? Em SQL, a gente vai ver como seria o comando pra executar isso. Perfeito? Ok? Então eu tenho um filtro. Eu posso eliminar esse filtro. Voltei tudo. Eu posso agrupar, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha 2 clientes com idade de 25. Vou dar esse exemplo que é mais simples, tá? Eu posso agrupar, group by, idade. Olha que legal. Eu quero agrupar por idade, tá? E ele vai me gerar o quê? Ele gerou 2 categorias, né? O primeiro conjunto é o Davis. E Maria tem 25 anos. E o segundo conjunto é o João. Tem 33, tá? É um group by em banco. Eu tô agrupando por aqui. Legal? Sort. Você pode... Você fala assim, eu quero sortear por nome. Por exemplo, a ordem alfabética. Ele já colocou aqui. Não. Eu quero, por exemplo, sortear não. Por idade. Ele já reinverte aqui e mostra pra mim, tá? Então tem várias opções. Aí, dia do cliente. Ele vai ter várias opções. Então, a gente ordenação também é o sort em banco de dados. Bem legal, né? Color. Basicamente, você pode selecionar por cor. Tá? Aqui é o Row, né? O Rate. Se você quer maior ou menor, ver. É legal, né? Tem várias opções. Rapidinho. Share View. Você pode fazer um share desta View aqui, tá? Rename View, Duplicate, View Download. Tudo aqui. Prontinho pra você. Legal? Agora, aqui, expand space. Tá vendo que ele abriu o record aqui, ó? Tá? Você tem todas as opções aqui de expansão do record aqui nesse ponto. Legal, né? Bem interessante. Aqui ao lado, você tem Blocks, tá? Adiciona o Bloco. O Blocks vai te dar super poderes. Vamos ver? Adicionou um Bloco. Tá? Você pode ter Gantt, Chart, Page Designer. Tem alguns tipos aqui, tá? Search. Tá? São coisas prontinhas aí, ó. Tá? Visualize seu projeto. Seu timeline do seu projeto. Tá vendo? Ele vai, ele já te cria pra você, um timeline do seu projeto. Vamos ver mais algumas opções aqui, ó. É The Dupe. Vamos ver todos pra gente ver, ó. Pivot, Tabela Pivot. Isso aqui tem, quem conhece o Excel, tem. Search, né? Ele faz uma busca rápido, ó. Você já tem um buscador rápido ali. Você pode adicionar Blocks. Vamos adicionar já o Search? Adicionar, tá? Deixar ele, o Search, já aqui no Blocks. Ó, uma tabela, múltipla, tabela, tabela de cliente, todos. Tá vendo? O idioma que você tá procurando, inclusive. Dawn. Pronto. Você tem um bloco de procurar cliente. Davis, por exemplo. Você digita aqui, ó. Tá? Procurarão em todos os registros. Ele já acha automático. Rapidão. Tá vendo? Tá aqui, ó. Cliente de Davis. Legal? Então, isso é um gerenciador, entre aspas, de banco de dados pra gente, tá? Tá vendo? O bloco tá aqui, ó. É um dashboard, né? Na verdade, bloco, tá? Perfeito? Vamos adicionar mais coisas? Esse primeiro, vamos ver. Ó. É, clique aqui pra expandir esse registro, tá? Esse primeiro. Vamos ver o segundo. É, customize os campos do seu texto. Attachment, tudo aqui, ó. Você pode colocar customizações, né? Do tipo de dado que vai entrar pra você. Olha que legal. Isso aqui a gente tá vendo Airtable, tá? Pra gerenciamento de banco de dados. É legal porque, como a gente tá vendo a parte teórica, vale a pena que tenha algumas ideias legais pra gente, tá? Aqui também, vamos ver o que a gente tem mais, ó. Cria múltiplos views pra filtrar, tá? Você pode criar múltiplos views aqui, ó. Com esse tipo de blocos, tá? Também aqui, vamos ver esse outro aqui, ó. Use o link, né? Pra referenciar arquivos, recordes na sua tabela, né? Aqui também, a gente vai ter, ó. Adicionando colaboradores, né? Pra trabalhar em conjunto no seu banco de dados. E tem algumas opções, tá? Aqui, ó. Perfeito? Adicionar esse. Vai aqui do aplicativo mesmo. Legal? Então, o conceito é esse. É, a gente tem um banco aqui, tá? Esse banco. Vai ter clientes e produtos. Você pode ter aquela tabela de vendas, vamos... Que a gente falou, ó. Vendas, perfeito? Que a gente vai relacionar o quê? A gente vai relacionar o ID. Então, aqui, nesse caso, ó. A gente, a gente vai, ó. Submise field type, rename type, edit, duplicate field. Eu quero, eu quero, é, field aqui, eu quero o ID venda. Que é a chave única, né? Que a gente falou. Eu vou inserir a direita, o ID cliente. E vou adicionar a direita, ID produto. Ok? Perfeito? Ok. Então, temos aqui, ó. Esses dois aqui. Agora, vamos ver o seguinte, a nossa meta. Eu quero relacionar, né? Esse campo com o campo das outras tabelas. Vamos ver como a gente vai fazer isso agora. Vou falar um pouquinho mais, ó. Quando você tem o campo, ID cliente, por exemplo, aqui. Você clica nele, você tá vendo? O field type, ele tem, ó. Single line text, tá? Ele tem, é, é, link to another record. É isso que eu quero, tá vendo? Eu quero ligar esse ID cliente a clientes, por exemplo, né? Tá vendo? ID cliente, link to clientes. Save. Perfeito? Então, aqui, ó, eu tenho a opção, custom use field type, né? Aqui, ó, link to another record, né? Eu quero produtos, tá? Link to produtos, aqui, né? Produtos. Tá? Ok. Aqui. E eu vou mostrar um pouquinho de venda, por exemplo. Você pode customizar, além disso, os tipos, né? Single line, date, fone, e-mail, URL, número, moeda, percentual, duração, fórmula, autonumber, barcode. Tudo aqui, ó, são outras formas, tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, se eu colocar cliente 1, ó, olha que interessante agora. Agora a gente tem um banco realmente relacional. A gente tem o clientes aqui, ó, tá? A gente tem o produtos aqui. E aqui a vendas. Vendas já tem, ele amarrou esse campo, quando a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Link to clientes. Eu tenho que ter o mesmo nome, tá? Pra ele entender. Então, aqui, ó, se eu deixar eu colocar 1 aqui, ó. 1. Ele já vai buscar o cliente Davis, ó. Ele já vai saber que é o cliente Davis, tá vendo? Já tá amarrado. Quando eu coloco o produto 1 aqui, ele já sabe que é o pendrive. Legal, né? Agora eu vou colocar um campo novo, por exemplo, ó. Eu quero colocar um campo write, na direita, tá? Que é o valor da venda, né? E aqui eu posso customizar ele. Eu falo assim, ó, não. Esse cara aqui, o valor, ele é um tipo, por exemplo... Vamos colocar, eu quero dinheiro, né? Isso aqui é currency, tá? Tipo currency. Qual o formato dele, né? Você vai... Eu vou usar reais, né? A gente pode fazer em português. Em Brasil, nós estamos. R$, tá? Ok? A low pode permitir números negativos, tá? E você pode aqui, ó. Número default. Você pode ter um valor default aqui, tá? Como tá em inglês, então aqui, ó. Você pode ajustar a precisão, perfeito? O vírgula não dá pra trocar agora, porque é americano o software. Então, ó. Eu quero vender por 20 reais aqui, tá? E aí, de dar venda 1 aqui, tá? Esse campo é o primary dela, ó. Você pode aqui, costume... Ó, primary field. Não pode ser movido, tá? Então, no primary field, ó. Você vai ter somente esses itens aqui, tá? De informação, ó. Tá? Ok? Tá? Bom, vamos voltar pra cá. Então, eu sei que esse cliente comprou esse produto, né? Daí você fala assim, ah, o cliente... Como a gente tinha feito no exemplo do Excel, né? O cliente 2, que é o João, né? Comprou também o pendrive, né? E pagou 20 reais. Ok? Então, a gente vai... E aqui é venda 2, tá? Esse aqui não... Depois eu vou ver como fazer autoincrement aqui, automático. Mas, tá vendo? Você já tem uma tabela relacional real. Agora, se eu tentar apagar esse produto, vou fazer um teste. Até, ó. Ele já me deu... Já me deu bagunça. Quer ver, ó. Aqui, ó. Unname record. Ele não sabe o que tá acontecendo mais. Tá vendo? Já quebrou o banco, né? Porque ele deixou. Mas, num relacional real, ele te daria um alerta nesse ponto. Tá? Então, aqui, ó. Estamos vendo air table. Aqui, deu pra ter uma ideia do que a gente tem aqui em mãos, tá? É... Pra cá. Então, a gente tem várias informações aqui. Tudo usando air table, ok? Legal, né? Se você quiser a tabela de vendas aqui, ó. Base, descrição, share. Você pode compartilhar, inclusive, ela aqui, ó. Mudar ícone, tudo isso. Dessa tabela específica de vendas. Então, eu queria mostrar pra vocês aqui no vídeo air table, tá? Pra adicionar no seu drive do Google, ok? Ele não faz diretamente SQL, que eu queria mostrar. Vou mostrar em um outro modo pra vocês. Mas ele te permite organizar tabelas e você ver um resultado aí com facilitadores, né? Adianta bastante pra você, pros modelagens, essa parte inicial, você conhecer um pouco mais. Mas, air table, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Tem tudo aí no vídeo. Deixa nos comentários também. Se bem-vindo ao canal. Clique no inscreve-se. Ativa seu sininho. Deixa seu like. Compartilha. E amanhã, continua o vídeo, tá? Então, eu queria trazer pra vocês conhecerem também. Que é uma forma de você já começar a visualizar um pouco mais o banco de dados. Faz um teste, instala, faz um pouquinho de teste aí. Depois escreve na descrição do vídeo o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau.